Olá queridos amigos, Gedalias foi instituído por Nabucodonosor para ser o governador da terra de Israel, causando um alvoroço interno entre os israelitas. Ele era neto de Aicão, secretário do rei Josias, e nesse momento ele representa o rei da Babilônia. Ismael é introduzido na história como um dos oficiais de seu governo, mas para muitos, incluindo Ismael, Gedalias era um traidor, pois estava trabalhando junto do rei que destruiu e roubou os utensílios de Jerusalém. O capítulo 41 começa justamente quando Ismael age contra o governador, enquanto estavam à mesa comendo em Mispá de Benjamim, local de importância para o povo, onde o rei Saúl foi ungido rei. Ismael era da linhagem de Davi, provavelmente era neto do rei Josias, enquanto Gedalias era neto de Aicão, um dos secretários do rei Josias. Essa história marca uma quebra entre as linhagens. Ismael mata todos os que eram aliados de Gedalias, inclusive judeus que eram de sua própria tribo. Não fosse isso o suficiente, ele ainda mata homens de guerra dos babilônicos, criando uma tremenda indisposição para com o reino que os dominava. Ele age de forma muito imprudente. Deus havia colocado, através de Nabucodonosor, um governante para Israel naquele momento. Mas Ismael decidiu agir por si só. Sempre que agirmos de forma imprudente e sem pensar ou refletir, provavelmente agiremos de forma contrária à vontade de Deus. O decorrer da história mostra que Ismael começou a matar muitos outros, porque na visão dele eram traidores. Os israelitas deveriam se unir em prol de proteção e voltar ao Deus de Israel para buscar auxílio na tribulação. No final deste capítulo, Ismael é preso por Joanã e agora é visto como assassino e não pode mais ajudar o povo em seu momento difícil. No final do capítulo, parece que todo o trabalho de Deus e seu povo foi em vão. O povo que deveria ser a luz do mundo, demonstrando o amor e o poder do Criador de todas as coisas, agora está fugindo de um poder terrestre e seus planos são de retornar para o Egito, a casa de escravidão de onde foram resgatados pelo grande eu sou. Estamos hoje passando por momentos difíceis também, uma situação ruim em vários aspectos que às vezes nos traz a vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas, como cristãos, devemos agir de forma coerente com os ensinamentos de Deus. Primeiro, não devemos agir sob a guia de nossa própria vontade. Primeiro, precisamos pedir para que Ele nos acalme e nos auxilie para agir com sabedoria diante de cada situação. Mesmo que seja uma situação difícil, precisamos ter a calma que vem de Deus. Porque, se agirmos com base na justiça humana, poderemos ser injustos, até mesmo com pessoas que estão do lado de Deus. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você.